Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Já pedi, qual que é o seu nick, matador? Manda aí pra mim, fala aí, deixa eu ver. Ah, dei like, convida tio Gustavo, não sei quem que é, eu tô convidando a galera. Galera, nós vamos começar a fazer várias corridas, né, no GTA Online. Deixa eu ver aqui, ele já tá no online ali, o Carlos, ah, tal, beleza. Deixa eu convidar ele pro grupo aqui, vamos ver se ele vai entrar aqui. Tô convidando geral aqui. Vamos ver, já vai começar a corrida, não vai dar tempo. Já não vai dar tempo. Vamos lá, comprar o colete, deixa eu ver quem mais tá aí. Rafael Oliveira, metade. Olha, galera, a live bugou pra mim. Cara, pra mim tá de boa, vocês tão assistindo aí, ô Pedro, você tá assistindo normal? Eu tô, cara. Tá tranquilo aqui pra mim. Tá, beleza, galera, o pessoal acho que deve tá meio, meio, dá um F5 aí pra resolver. Deixa eu ver aqui. RZL Game, tamo junto. Gama, né, no caso. Eduardo, estou bem. Chama aí o careca. É, entra aí, caramba. Manda um oi aí que é difícil pra mim ficar procurando aí o negócio aí. Vou ter que diminuir o volume do jogo, senão vai ficar muito alto, cara. Vamos lá, vamos lá. Nossa, pegou, pegou. Galera, aqui, ó, tô me relembrando aos velhos tempos. Nossa, ainda bati ainda o outro explodindo, meio imundo ali, cara. Tô relembrando aos velhos tempos que eu jogava GTA aí com a galera, mano. Muito bom isso, cara. A sensação aí que eu queria que voltasse, galera, mas infelizmente não volta, cara. Vai, 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 vai. Tem que com nóis, não é de fogo mesmo. Deixa eu ver, vou... Você tá em primeiro? Eu não, filho. O cara entrou aqui no meio da corrida aqui, tá em primeiro? Eu em primeiro eu bati. O ruim é que esses mísseis aí, eles não vão muito longe, né, mano? Só vai a uma distância curta. Você tem que encostar na traseira do carro. Eita. Nossa, que bom. Também não é muito preciso. Calma, eu tô colado no segundo ali, eu tô colado. Que esperto aí que pode vir uns mísseis aí de trás. Será? Ah, não vem, não é? Ai, ai, que bom. Eu fiz, presta atenção, eu odeio, cara. Ai! Passou, passou batido, hein? Ô, louco, explodiu lá em cima, né? Galera, e o comando tá na descrição deste vídeo, tá? Vocês podem olhar na descrição, que está na... Na descrição. Basta... Ô, louco, velho, acabei de pegar. Acabei de pegar o bagulho. O som do jogo tá de boa, não tá alto aí. Não, Sérgio Henrique, por favor. Fala aí pra mim. É, a minha voz não tá sendo coberta pelo som do jogo. Gostaria que vocês falassem aí pra mim. Ah, e depois eu dou uma olhada no WhatsApp lá, cara. Eu tô... Eu vou dar uma olhada assim. Depois eu vou responder as perguntas do que aconteceu no grupo do WhatsApp, tá? Com certeza vocês querem saber. Por que que o tio metralha saiu? Ahn... Mas depois eu vou dar uma paradinha pra gente tá fazendo essa verificação aí. Caramba, velho. Por que que será que eu sempre fico em último, cara? A cara levou um míssil, né? Levou um míssil no pé da orelha, né, mano? Teio IG, né? Depois, ô, Pedro, qualquer coisa, depois eu vou... Ah lá, ah lá! Ele tá esperando, passando batido, velho. Nossa, quase terminou em... Eu terminei em último, velho. Você viu, ele tava me esperando só na trairagem. Isso aí, trairagem. Mas tamo aí, galera. Deixa eu ver lá. O Henrique Thomas, ganhei a corrida. Ó, metralha banja das corridas. Banja o nada nessa tela. Eu ia falar pra vocês só a beleza do caramba. Mas tamo aí, galera. Estamos com quase 30 pessoas a ver, galera. A meta aí é chegar com a galerinha boa, mano. Vamos que vamos. Pra ver a captura de jogo aqui. Pra ver a captura de jogo aqui.